Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no Jardim Diamante, em Maringá. E eu estou te mostrando uma casa, na verdade é uma oportunidade, uma casa com preço muito especial. Para quem não conhece o Jardim Diamante, eu estou do lado aqui do Monte Rei. Tem escola próxima, que é uma avenida comercial, mas 80% aqui são residências. Um pouco mais para cima aqui, você tem a avenida São Judas Tadeu, um local com uma variedade bem grande de comércio. E essa é uma casa de 86 metros quadrados, com um terreno de 160 metros. Consegue que comporta aqui dois carros tranquilamente. Usou bastante aqui um acabamento de pintura com cimento queimado. Tá adiantrando aqui, ó, tem uma sala com pé direito alto, também fez a pintura de cimento queimado. Um piso aqui mais bege, né? Um aqui mais amarelinho claro. Acompanhou também a pintura ali na parede lateral. Voltado aqui para frente, você tem a suíte. Suíte, ela ficou um tamanho bom, viu? Usou a pintura aqui num gelo, um ponto já para colocar o ar-condicionado. Olha só, já com pedra. Com lixo também. Eu gosto muito dessa região, tá? Eu moro aqui do lado, moro no Jardim Monte Rei. Meu, meus dois filhos estudam aqui no Jardim Diamante. É uma escola muito boa aqui, perigo integral, pública. Então vale a pena estar conhecendo. Este aqui é o segundo quarto. Banheiro social, já com o mesmo acabamento do que o banheiro da suíte, né? Já aproveita, já se inscreve no canal. Se quiser ficar por dentro de todas as novidades, é só ativar o sininho. Este daqui é o terceiro quarto. Vou mostrar um pouco mais a frente aqui, ó, para você ter uma ideia aqui do espaço. Não é aquela casona enorme, mas 86 metros aqui está muito bem distribuído. Voltado aqui para o fundo, ó, tem uma churrasqueira. A gente gosta, a churrasqueira é integrada com a cozinha, outros já não gostam. Então essa daqui já ficou separada, já com a bancada aqui, todo o espaço para estar colocando o tanque. Ainda tem um fundo aqui, ó. A gente tem toda uma possibilidade de fazer uma edícula, uma extensão aqui da casa, uma piscina, que for o que mais te agrada. Ou a casa, viu, aqui no Jardim Diamante Maringá, se essa casa te interessou, está com um preço bem atrativo, tá? Vale a pena. Então vamos aproveitar e fazer uma visita pessoalmente. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.